é isso aí pessoal é a última parte do episódio 8 mas não dá para falar muito que a gente já começa com a ação opa o chão está desmoronando esse é o presente que o chander deixou pra gente ele é o nosso novo inimigo então a gente tem a opa consegui voltar achei que a gente já ia ter eliminado ele mas não ia ser tão fácil vamos ir para cá papai é uma mão que é isso pega aquele lá pega aquele lá que eu vou me estrear não derruba aí tem outro aqui Não pode dar tempo para ele cansar, então já ataca, abafando ele, não está deixando ele pensar, já ataca, isso aí, não dá tempo para ele pensar e a gente está detonando ele muito rápido. Cadê? Ainda tem um pedacinho dele, mas não está dando nem para o cheiro. Opa, juntou aqui, juntou aqui e passeou, o Pedro voa junto, foi lá conferir aonde foram as peças e foi muito fácil. Eu achei que ia ser bem difícil, um inimigo bem forte, mas foi muito fácil levar esse boneco aí. Por que você não pediu o Xander? Destruíram o nosso avião. Deve ser fácil dar ordens pelas costas. Você cuida da luta e eu da estratégia, entendeu? Boa estratégia, Esquentadinho. Você deu o artefato para o Xander. Talvez agora você possa dar uma surra nele e impressionar a Ava. Ai, Nek, impressionante. Ai, Nek, você é tão incrível. Lucas e Nek estão rompidos. Vamos ver como é que vai ser o futuro do Nek 2. E aí? Escuta, eu... eu não quis dizer. Não tô com raiva de você. Eu tô com raiva da Ava. Eu também. Como ela pode preferir o Xander a nós? Somos incríveis! Não é? E perdidos também. Temos que achar algo que nos ajude a ir para casa. Ok. Bom, temos um avião destruído. Alguns pinheiros. E um monte de pedaços de robô. Vamos ficar aqui por um tempo, não é? Já passou. Duas semanas depois eles ficaram presos na ilha. com uma equipe de busca. Eu duvido que o Xander deixe. Tem que ter um jeito de ir para casa. Só não sei como. Deixe para pensar em alguma coisa amanhã. Vamos dormir. Um mês depois. Um mês depois. Eu acho que eles não vão embora para casa. A não ser que apareça alguém por aí. E... Quem sabe se a gente... Neck! Hora de trabalhar! Eu acho que eles ficaram comendo robô aí por um mês, hein? E aí? Olha só para os dois dias. É, eu acho que a gente passou por dois dias aí, olha. 3 dias, o que é isso, mas 3 dias, elas estão construindo um avião ali, passou 3 dias no final, 4 meses, 4 meses, isso não parece nem de perto um avião, ficou meio esquisito, a gente construiu com sucata de robô, claro que ficou esquisito, vamos nessa tem certeza de que vai funcionar, claro, eu espero, pronto, sim, lá vai, como é que vai juntos, o Neck ficou pequenininho, e conseguiu, vamos ver se esse avião vai voar por muito tempo, melhor se acomodar, o caminho vai ser bem longo, o caminho vai ser bem longo, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente lutou só contra um inimigo, mas foi bem bacana, a luta foi rápida, mas contou bastante sobre a história do jogo, como vai ser nos próximos episódios, se inscrevam aí no canal, joinha aí, tchau, tchau, dá muito joinha aí, tchau, 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 tchau